Jogou com Serras, que foi jogador da seleção da Argentina, Wilson Campos, Marinho Pérez, jogador de seleção brasileira, Oberdã e Zé Carlos, Léo Oliveira e Brecha, Adilson, depois Ferreira, Cláudio Adão, que também jogou na seleção brasileira, Pelé, depois Mazinho e Edu, campeão do mundo. O técnico, Elba de Pá do Alima, Otim. E o Corinthians, Chico? Paulo Cointas foi de Ado, Zé Maria, Baldoque, Brito e Vladimir. Tião e Adãozinho, Vaguinho, Lance, depois Zé Roberto e Rivelino, sobrando para Peri. O técnico era o Silvio Perino. Rivelino e Peri, né? Rivelino e Peri. Rivelino e Peri, perfeito, Silvio Peri. Olha, naquele dia, 66.871 pagantes no Pacaembu e o hábito foi Armando Marques, também um hábito histórico do futebol. Vamos para o jogo? Bola rolando, hashtag Mesa Redonda. Vamos curtir. É para emocionar, vozes espetaculares, históricas do futebol com onze que antecedeu Mesa Redonda. Perão de Castro, Roberto Petra e Rubens Petti. É muito legal todo o contexto da história. Vamos lá. Um minuto de silêncio, homenagem póstuma ao falecimento de um ex-dirigente do Corinthians. Pelo passamento de um membro do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Começou o Corinthians e Santos de Bressa Maravateza Carlos. Eu queria, na abertura desse videotape, agradecer ao prefeito Francisco Rossi, lá de Osasco, o envio do disco que gravou, o benefício das crianças do Brasil. As crianças do meu Brasil e a mensagem caminhante. Um abração ao Francisco Rossi de Almeida, digníssimo prefeito de Osasco, jovem, operoso, dirigente daquela progressista cidade do interior de São Paulo. Primeira bobeada de Léo, a bola vai ficar com o Peri. Revolução de Wilson até Marinho. Marinho, ou Berdan? Eu repito, as condições de gramado não são satisfatórias, dada inclusive a realização de uma partida preliminar. Bernardo Rivelino, ele não tabelou com o Vaguinho, apareceu bem o Marinho, entre Vaguinho e Lance, Pétio. É, apareceu bem num instante assim, num bom instante do ataque corinthiano, 0 a 0. Primeira movimentação de Pelé nessa partida, ele tocou longo para o Edu. Tem o José Carlos, atacado pelo Tião, ele trabalha com o Brecha. Brecha devolve a Pelé. E lançamento de Pelé para a Wilson na área, chegou solado pelo garoto Vladimir. num lindo lançamento de Pelé, numa magnífica intervenção de Vladimir, Pétio. É, o Pelé só deu um tapa na bola, né? Ele conhece tudo, pena que ele se despede e tem um monte de nego que continua, né? Cheque especial, Banespa. Um privilégio dos clientes, Banespa. Léo. Tocou a Brecha. Brecha para a descida do lateral esquerdo, que é Zé Carlos. Isso é combatido pelo Zé Maria à distância. Ainda Zé Carlos. Datora até Edu, tem condições, diz o Bandeira. Edu tentou, trombou com o Zé Maria. Zé Maria sai com a bola. E faz ela chegar até o arqueiro Atman apertado ali pelo Cláudio Adão. É, ele não calculou bem a velocidade de bola e se preocupou com a presença de Cláudio Adão. Vaspe, a pioneira também em reservas de passagem por computador. Bola recuada, Vladimir. Vladimir por Rua Tião. Tião Avaguinho. Lindo a devolução da Adãozinho, Wilson. Marinho. Fáudio. Peri sobre Wilson. Bem apontado, inclusive, pelo seu Armando Marques, que está preocupado com o estado do gramado. E por isso mesmo, ele marcou a chamada linha diagonal. E fica naquele setor, observando muito mais os bandeiras na tarde de hoje. O seu Armando Marques, dadas dificuldades de locomoção pelo centro do gramado. Zero a zero os instantes iniciais. Cláudio Adão. Por trás, Tião. Adãozinho. Rivelino. Um autêntico lamaçal ali, hein, Pé. Marinho sai jogando em cima do Rivelino. A Dilson. Lendo o lançamento para Cláudio Adão. Vai pela ponta direita. Tacado agora pelo Vladimir. Ainda Cláudio Adão. Tentou a finta. Dá o lançamento. Ela vai ficar com o Rivelino. Esquerda descida de Adãozinho. Tocou curto ao Adãozinho. Vaguinho cai pelo Bione e pede bola. Andãozinho. Vaguinho. Tocou em cima de Wilson. Marinho. Léo. Braxar. Braxar. Trabalhando com o Léo. Braxar. Braxar tentou o Pelé, cortou o lance. Tião. Para a fuga de Vaguinho. Cobertura de Omerdã. Bola recuada a Serras. Preocupado, goleiro, né, Pé. Muito nervoso. É um dos brasileiros mais nervosos, né? Aliás, bem definido por você, hein? Para a definição definitiva do problema. O Serras, viu meu caro Alfredo Borba, já é brasileiro há três dias. É automática na naturalização. Quatro anos no Brasil, uma filha brasileira. Solicitou e já é brasileiro. Portanto, o Liffin pode jogar como o único estrangeiro. Certo, Pé? Perfeitamente. Agora é solicitada a outra bola olímpica. Aí está. Vamos lá. Zero a zero no Paquembu em São Paulo. Quatro minutos jogados. Bola com o Zé Carlos. Ele tem o Braxar descendo. Lançamento para o Braxar. De cabeça até o Edu. Edu. Vai ver para o Zé Maria. Quando tocou ao Braxar, ela ficou com o Baldoque. Baldoque a lance. Vai, boa velocidade. O número oito do Corinthians. Atrás da Tião. Tião a lance. Lance a Dãozinho. Lance vem para o vazio. Faz um lançamento muito forte para Peri. Não vai dançar. Já havia a condição de impedimento de Peri. Que se deslocava. Saía, partia antes do lançamento. Foi pilhado o impedimento bem marcado pelo Bandeira. O senhor Demécio Rodrigues Mota confirmado pelo senhor Armando Marques. E atenção rede para o tempo do jogo. Olímpica. A chuteira do jogador do Brasil informa o tempo do jogo. Cinco minutos no Pacaembu. Primeiro tempo, 0 a 0, Corinthians e Santos. Boa jogada, Dãozinho recebendo do Rivelino. Vai bater de longe. Segas apenas acompanha. Lançamento para Zé Carlos. Tocou a brecha. Uma curiosidade ali. O Brito marcando o Pelé. E ele batendo um papinho. Você está observando, Pé. É Brito quem marca o Pelé. Pelé vai para dentro da área. Lançamento de brecha. No peito de Baldoque. Tião. Rivelino. Mal lançamento. Zé Carlos. É, com o estado do gramado meio... Namacento, né, Pé. Não dá para tentar fazer domínio e sair jogando. Não é isso? É um peque recuar. É, não dá, não. Com o cheque especial Banespa, você pode sacar até três vezes mais do que o seu saldo médio. O que você está esperando para a Dilson? O Bernan Marinho. A Dilson. Lindo lançamento para o Claudio Adão. Saiu bem de Vladimir. Lá vai, Claudio Adão. Vladimir teve recuperação. Excelente a jogada de Claudio Adão e a recuperação extraordinária do garoto Vladimir. Já vai despontando com uma boa figura, entende? É, o Vladimir é indiscutivelmente o jogador mais regular do Corinthians, né? Em termos técnicos. Inclusive, consideram a regularidade do Vladimir muito mais acentuada do que do próprio Jamaria. É, bem observado. O Vladimir representa nessa partida de expedito em Pelé o jogador do futuro. Tem o quê? Dezoito anos esse garoto. Ainda ontem era dente de leite. Adilson. O animal recorda para o Bernan. Vou falar em dente de leite. Eu quero saudar os companheiros Roberto Petra e Elico Imbra pela magnífica festa propiciada ontem a nós. Público presente e, posteriormente, telespectador da Gazeta. Uma festa lindíssima e parabéns à equipe do Corinthians que venceu a uma equipe brilhante como a equipe da Portuguesa das Portas. Pelé é impedido. Pelé é impedido. Apontou o bandeira, confirmou o juiz e o careceio foi fora. Superboing 737 é VASP. Você continua, amigo, cinco anos à frente. Palmeiras vai ganhando. Ribeirão Preto, 1 a 0. Saída de bola do Corinthians com Zé Maria. A Valdóquio. Tocou mal na bola o Rivelino. Ela vai ficar com a Dilson. Vai bota para Adãozinho. Tião. Bom toque de bola para o lance. Ele tem o Peri chegando, recebendo. Cruzando para o Adãozinho recuar a Tião. Abertura até Vaguinho. Conseguiu o domínio, ela ficou com o Edu e o Edu e o Zé Carlos. Zé Carlos a brecha. O Lança tentou alcançar o Pelé nesse lance, Pet? Como é que é? O Lança buscava o Pelé nesse lance? É, é um sonho, né? Errou por pouco. Vaguinho recebe pelo setor direito. O lance vem para o cabeceio na área. Cruzamento. Toque de Peri. Olha aí, o Corinthians Adãozinho sobre o gol. Quando houve toque claríssimo de Peri nesse lance, ele pulou por trás do Wilson. Além de cometer a falta, ele ainda tocou na bola. Toque claríssimo de Peri no lance. O seu Armando mandou a jogada prosseguir. Depois, como foi pela linha de pulo, quebrou o galho e vai cobrar ali onde está. Ameaçando sacar o cartão amarelo, Armando. O Marinha está com dois amarelos, hein? Já se desculpou o Marinha do Estranaguando. Fica ali, hein? Olhando ao central e capitão da equipe Santista. O toque eu não observei, Pet? O jogador estava de costas para a cabine. Você tem melhor ângulo nessa altura. Adãozinho. Rivelino. Sai jogando o Rivelino. Buscou a tabela, a bola fica com o Brecha. Brecha toca para Pelé, Pelé é a Brecha. Ainda a Brecha conduzindo com o Léo. Toque do jogador Tião. Determina Armando Marques. Aí está, Pet. Atenção, Redi. Para o tempo do jogo. Olímpica. A chuteira do jogador do Brasil em forma a dez minutos. Primeiro tempo, zero a zero. Toque perigoso contra o Corinthians. O Corinthians já se preocupa para a formação de barreira. Léo, Pelé e Brecha nas proximidades para a cobrança. Agora chega também Edu. Brito vai solicitar sobre a Bando Marques a contagem para a marcação do local exato da barreira. Pelé vai ajeitar a bola e Pelé é quem vai cobrar. Zero a zero. Estamos com onze minutos do segundo tempo. Barreira de quatro jogadores do Corinthians. Guarnecendo o centro do gol. Abre fica no gol esquerdo. No canto esquerdo. Foi o Edu quem bateu e muito mal. Jogou lá em cima. Quase no tobogã, Pet. É, bateu mal. O Pelé estava na linha da bola com um olhar fixo na Olímpica. O Edu veio e bateu de surpresa a bola por cima. Zero a zero. O cheque especial, Banespa, protege você contra surpresas desagradáveis. Solicite seu cheque especial, Banespa. A bola passou pelo lance e vai sobrar para o Edu. É Edu conduzindo, trabalhando com o Pelé. Pelé tentou devolver a Edu. Baldoque. Vladimir. Peri. Péssimo lançamento. Ela fica com o Brecha. Lance toma de Brecha, mas ela chega até Pelé. Está difícil jogar nesse campo, hein, Pet? Ela está fácil, não. Aliás, por dificuldade no campo, eu informo que na partida preliminar, Santos 2, Cruzeiro de Porto Alegre 0. Está por dificuldade no campo, né? Está bom. O Léo acabou presenteando ao Zé Maria, tocou para o Vaguinho. O Bernan estava na cobertura. Corrigiu o erro do companheiro, deu a Zé Carlos. Zé Carlos com o Brecha. Cláudio Adão. Zé Carlos. Brecha. A maior frota de Bang 737 é Vaspe. Você continua, amigo, cinco anos à frente. A Bambi Max faz sinal de dois toques. Exato. De obstrução. É a obstrução faltosa. Então, terá que haver um primeiro toque para complementação no tiro. Deve ser de Brecha. Para aliciar daquela posição, Léo vai tocar na área. Bola erguida. Acabeceou o Claudio Adão, não. Acabeceou melhor foi o Brito por trás de Claudio Adão. Adilson. Já ouviu o falo de Adãozinho sobre o Adilson. Cobrança fica para o Wilson. Bola erguida por Wilson. Falta do Marinho apoiando-se no corpo do Tião. Bem apontada pelo senhor Armando Marques. Viva tranquilo. Ande sempre com o cheque especial. Badespa no bolso. Terça-feira, primeira rodada, torneio dos campeões da Federação Paulista de Pugilismo, lá no CMTC Acores. Sexta-feira, sensacional, rodada profissional. Com Carlos Álvarez versus Walter Sáfiro, campeão paulista, aspirante à coroa de campeão brasileiro na luta final. Adão, perdeu para o Tião, lance. Bom lançamento para o Vaguinho. Oberdã. Foi para a falta feia sobre o Vaguinho, Pet. Falta dura, grotesca de Oberdã. Merece, inclusive, o cartão amarelo nesse instante, que ele põe para a cobertura de Zecaro, que estava muito mal colocado à frente do marcador. E no instante em que o Vaguinho preparava a fuga, foi sargeado. Sofreu a falta. Falta marcada. Zé Maria, Rivelino, na proximidade. É, o Vaguinho também fez um pouquinho de cinema, né, Pet. Quer dizer que eles estão enrolando? É, eu pensei que vai se morrer. É. É uma falta perigosa, favorece a Corintas. Rivelino é o grande cobrador de infrações. Atenção. Barreira do Santos Guaranecer no canto esquerdo. Aí está Serras. E o Solis vem agora, Rivelino. Um ângulo bastante favorável para Rivelino. Autorizado. Apenas rolou para o Tião. Claudio Adão toma de Tião. Sai de Rivelino. Deixou com o Oberdã. Brecha. Brecha para Adilson. Devolução à Brecha. Brecha, Claudio Adão. Brecha. Faz o cruzamento para o Pelé. Está impedido o Pelé. Atenção, Rede. Para o tempo do jogo. Olímpica. Olímpica. A chuteira do jogador do Brasil em forma 15 minutos, 20 segundos. Primeiro tempo, 0 a 0, Santos e Coríntia. Baldoque e Tião. Sabento longo de Tião para Vaguinho. Marinho na cobertura. Oberdã. Léo. Brecha. Zacarmos deixando com o Edu. Evolução de Brecha muito forte. Cobertura de Baldoque. Tranquiliza. E a bola vai recuada até o arqueiro Adão. Diariamente pela sua Rádio Gazeta, a partir de 2 horas da tarde, o programa do Homem da Verdade, Alfredo Morba. As duas faces do disco. Disco bom, tocou. Disco ruim. Guilhotina nele. É isso aí. Parece o Baldoque está meio preocupado, viu, Cássio? Passamento para o Rivelino receber pela ponta esquerda, marcado pelo Wilson. Sai jogando por dentro o Rivelino. Opa, penalti no cal. Penalidade máxima claríssima de Marinho sobre o Rivelino. No cal é a grande chance do Corinthians Pets. No cal. Para mim é absolutamente indiscutível. O Rivelino passava pelo Wilson, descia e no instante em que ele tentava a passagem pelo Marinho, acabou sendo empurrado, digamos assim. A porta foi marcada e agora aquela dúvida, quem bate, né? Vamos ver. Adãozinho. Bola colocada na barca fatal. Adãozinho vai cobrar. É um grande cobrador. São jogados 17 do primeiro tempo. É a grande chance do Corinthians abrir o placar e motivar a sua enorme plateia. O senhor Rivelino diz que sempre quem está melhor psicologicamente. No caso, é o Adãozinho que vai para a cobrança. Aliás, o arqueiro Serras está nervoso outra vez. É, braço cruzado de Serras. Adãozinho. Armando Marques. Aí está Pelé. Os senhores têm aí uma visão panorâmica. E atenção para o lance. Autorizado, Adãozinho chegou, cobrou. Serras defendeu! É impressionante como defende pênalti Serras, Petty. Ele é muito nervoso, mas que linda defesa do Serras. E diga-se, o Adãozinho não cobrou mal, não. Cobrou a direita. E ele foi com toda tranquilidade e acabou fazendo mais uma defesa monumental. Linda defesa do arqueiro Serras. Monumental defesa de Agutinho, Mário Serras, Petty. É muito nervoso. E o Adãozinho cobrou meio desplicente. Quis colocar. Colocar no serra não dá, né? Quase dois metros de altura. Cadenceiro de Brito. Wilson. Pau de Vladimir. Dobrado para Léo. Léo a Cláudio Adão. Ficou de primeira, vai adiço para o Fau em Vladimir. Sai jogando o garoto. Léo. Cláudio Adão. Cruzou. Baldock toca em escanteio. Para Educobra. Crede sem da Vasco, sem juros. E você viaja pelo Boeing 737 e o Jato cinco anos à frente. Edu, Cláudio Adão. Dentro da área, Cláudio Adão. Cruzou. E não chegou ninguém do Santos, Petty. Era Pelé o último e bateu na trave, hein? Quase que ele chega e quase que ele confere. Tá, contundindo o Pelé. Pelé chocou-se enquanto atravessou a trave. Nós observávamos. E agora vai ser atendido fora de campo. Tocou o joelho na trave, Petty. Estirou, Pelé. Estirou, sim. Estirou. Está Pelé deitado. Tem a pressão que ele descende. Ele não chegou a bater na trave, não, Pelé. O Pelé. É, o Armando está certo. O jogo tem que prosseguir. O Armando chama a polícia. Assim não dá. Assim não dá. Eu não abracalho o serviço de vocês, não abracalho mesmo. Assim não dá. Armando Marques, bronqueado com a imprensa, que está ali, hein? Está certo aí, hein? São banheiros nossos, mas estão dentro do campo. Não é possível. Um pouco de gelo. É a distração, Petty? Eu tenho a impressão que sim. O doutor Arnaldo está examinando, jogando com o Beraldo. O chocou demais para dar o carrinho. O campo está liso, como você vê. E eu senti um esquirão. Vamos ver. Vamos voltar para ver se dá. Está aí a palavra do Pelé. Está aí o Pelé dizendo que vai voltar para ver se dá. Marinho ganhou bem na raça ali. Falta, Itião, sobre Marinho. E... Zé Carlos, olha aí o Santos perigoso. Quarto foi de Brito. Chegou o Edu para o cabeceiro. Melhor para a Bandoque. Rebote para Léo. Tocou para Zé Carlos, não foi Zé Maria. Atenção, rede para o tempo do jogo. Olímpica. A chuteira do jogador do Brasil informa. 21 minutos 25 segundos. Primeiro tempo, 0 a 0. Pelé está de pé, vai tentar. A perna direita, a contusão de Pelé. Santos com 10 jogadores, Pelé fora. Se exercitando, lance. Pelé, não pediu bola, lance prendeu. Adãozinho. Peri. Tocé jogando com Vladimir, abertura até Rivelino. Vladimir tem um rebote, deixou a Tião. Desabertura até Adãozinho. Bola devolvida a Vladimir. Tentou o lançamento. Adilson brigando pela bola. Foul de Peri sobre Adilson. Apontou Armando Marques. Belé voltou, Pets. É, vai te fazer um teste. Com o campo pesado assim, se ele está com dor, é difícilmente ele continuará. Rodadão, Wilson. Rodadão, Wilson. Marinho. Serras. Compre o seu carro novo com o dinheiro do Banespa. O Banespa tem as taxas mais baixas do mercado. É lateral para o Santos cobrar. Corinthians já teve um pênalti a seu favor, defendido pelo Serras. Léo, Cláudio, Abão. Por trás, Tião. A bola fica com o Berman. Mel, Edu. Valde, Tião, sobre Edu. Aliás, Pets, quem veio para ver Pelé, pelo menos do meu entendimento até aqui, está vendo Edu, hein? Muito boa a partida dele, hein, Pets? É só botar a bola lá que ele vai, né? É, precisa acionar, né? Olha aí, Edu. Dentro da área. Faz a finta. Por trás. Zé Maria foi quem tirou o perigo de lá. Wilson. Lê de campo. A bola de brecha vai até o Wilson Santos. Daí a Zé Carlos. Santos no ataque com o Zé Carlos. Vou para Pelé. Chutou o Pelé, a bola passou à esquerda de ar do Pets. Tem a pessoa que ele testou nessa perna. Você levantar porque não tem nada, né? É. Bateu, mas já está sentindo. Você aí, Pelé. Acho que não vai continuar, não. Você já está se preparando, né, Pets? Baldock. 0x0, Corinthians Santos, jogado 23 do primeiro tempo. A Bceio de Adilson mora para Cláudio Adão. Tocando a brecha. Parasleu. Brecha agora. Zé Carlos. Pesa na bola. Tocou para Cláudio Adão. Tentou a Pelé. Brito. Lance. Leva vantagem sobre Edu. Tocou a Vaguinho. Aqui vai tentar a passagem pelo Bernan. Tentou a toque em lateral. Parece que por determinação do senhor. Petsé e as suas quatro foram abertos portões monumentais ou impressão minha? São abertos. É porque havia mais de 20 mil pessoas se acotovelando aí na entrada do estádio Paulo Machado e Carvalho. Pequeno para uma grande despedida de Pelé. Crede sem davaste, sem juros. Você conhece o Brasil, não paga nada mais por isso. Atenção rede para o tempo do jogo. Olímpica. A chuteira do jogador do Brasil em forma. 26 minutos. 50 segundos. Primeiro tempo 0 a 0. Adilson atacado pelo Adãozinho. Bandeirinho inverteu. A bola era do Corinthians. Foi o Adilson quem tocou. Erro do Bandeira. Quanto maior é o banco, mais ele pode fazer por você. Junte-se ao Bandeirinho. Ele fez um corta-luz no Brito, mas não tinha ninguém no Santos atrás. Rivelino. Lance cortou. Oberdã. Brito, Tião. Arrivellino. Agora começa a se mexer o número 10 do Corinthians. A bola devolvido a Rivelino. Tião. Brito. Tião. Baldoque. Nós somos Zé Maria. Olha, rapaz, que quebra a pala do tobogã, rapaz. Nossa, aquilo é horroroso. Não vou nem olhar, porque aquilo que machuca de gente não é brincadeira. Pra que brigar, em futebol? O povo se assusta, sai todo mundo correndo. Vai, Edu. Valde, Tião. Mas já está tudo mais calmo, graças a Deus, Beto. É. O problema é que é muito alto o tobogã. Então o pessoal que está nas primeiras filhas, ele se atira, né? Não sabe o que vem lá de cima, né, Beto? É. Assinamento para a brecha. Houve o toque, olha aí. Outra confusão no setor direito, garotos. Profundamente lamentável esses incidentes, viu, Beto? Brecha. Toma frente a Zé Maria, a bola ficou com o Zé, recuada até o arqueiro Lago. A Ribeira Prato, 1 a 1. Botafogo empatou. Jogados no Pacaembu, 28 do primeiro tempo. 0 a 0, Santos e Corinthians. VASP é a primeira do mundo a receber o mais potente Boeing. O Super Boeing 737. Vaguinho. Adãozinho, Vaguinho. Wilson tomou. Adilson vai para a de vira com o Adãozinho. Lindo lançamento para o Peri. Tem condições. Chegou. Só de vira onde a bola foi. Então eu mando o Maxi falar para o Bernan, Beto? O Pelé vai sair, hein? Vai sair? Vai. E lá vai Pelé. Vai entrar aqui no Santos, hein? Ah, não sei. Eu estou preocupado com a saída do Pelé. Mazinho, Mazinho. Deixa eu ver. Acho que é Mazinho, meu. Mazinho, Vigelino. Bola volta para Tião. Bola volta. Bola volta para Tião. Bola volta. Bola volta para Tião. Bola volta. Tiro de meta para Serras cobrar. Batalhão de fotógrafos se locomovendo para o túnel do Santos, onde já está há muito tempo, o repórter Rubens Pett. Por isso é que eu digo, viu, Pett? Aumenta, meu filho. Aumenta. Oberdan. Zero a zero, Corinthians e Santos. Primeiro tempo. Pelé lançado. É, o problema dele é a perna direita. Não pode bater com a direita. A brecha. Brecha Pelé. O Pelé só não saiu da primeira vez porque ele é um sujeito extraordinário até na despedida, viu, Pett? Porque ele não tem condições não. Ele não distendeu, meu. É, está mancando, Pett. Aí está ele. Se vocês verem, ó. Dificuldade para correr. Aos 30 do primeiro tempo, Adãozinho. Dentro da área, Vaguinho faz gol. Excelente passagem, mas o Bernan veio para romper e tocar em lateral, Pett. Uma bola que era toda ela de lance. Lance e Rivelino na mesma bola. O Bernan veio em cobertura e acabou botando a bola pela lateral. Zero a zero. Atenção, rede para o tempo do jogo. Olímpica. A chuteira do jogador do Brasil em forma. 30 minutos, 17 segundos. Primeiro tempo, zero a zero. Aí vai Pelé conduzindo. Com brecha. Mal lançamento. Baldoque. Adãozinho. Lance. Saiu não, mas se eu fosse o Armando Marques na saída do Pelé, eu parava tudo, viu? Zé Carlos acabou tomando de vaguinho, serviu a brecha. Pelé. Brecha. Edu. Brecha recebendo. Somente para Edu, atacado pelo Tião. Tião põe a bolinha escanteio, pede para o Santos cobrar. Aí está Pelé fazendo sinal ao banco que não tem condições para continuar. O Mazinho já vai para a mesa do representante. Esse é Mazinho para mim, Operão. É Mazinho, sim. É, né? Era o único atacante que o Ti tinha com reserva. Cobrou o rasteiro, Edu. Rebote para a brecha, pode bater para gol. Por cobertura. Ado! Faz linda pontipete. Boa participação de Ado nesse lance. Além do Mazinho, o Santos tem também Ferreira. Não, então não tem ninguém, só tem o Mazinho. Ferreira de Castro. Mazinho da mesa do representante, Edu Paracobé pelo setor esquerdo. Autorizado, cobrou o Edu. Bola cruzou toda a extensão. O Braça vai do outro lado e vai repor a bola na área. Tocou com o Pelé. Aclado Adão estava impedido. Pé atinou a menor sombra de dúvida. Mesma linha, pelo menos. O Pelé vai sair, Mel. Já vem correndo aqui pela ponta esquerda. Vem saindo pela ponta esquerda, com a perna direita ressentida. Tem a impressão que o seu Armando Marques deveria parar essa partida. Parou a partida. Saída de Pelé. Aí está. O adeus do rei no Pacaembu. Vem saindo pelo lado da Gerais. Saudado por todo o público do Pacaembu. Que não é pequeno, hein? Não é pequeno. Agora o seu Armando Marques, que vai descontar tempo, não sei o quê. Os jogadores do Santos queriam se despedir de Pelé. Não há tempo para mais nada. Está aí agora. Eu quero, Pé, se você me permite, eu quero render mil homenagens de pé a torcida do Curitas. Ela está aplaudindo a Pelé, dizendo adeus ao rei mundial de futebol. Obrigado, Pelé, por ter 17 anos de futebol maravilhoso que você deu ao mundo. Pé. Aí está saindo o Pelé. Partida paralisada. O seu Armando Marques achou por bem paralisar a partida. Vem saindo o Pelé. Alvo de lindas homenagens. Passa o Pelé. Tchau, Pelé. Tchau. Saiu, Pelé. Ah, bom, eu não sei. Quem viu, viu. Quem não viu, nunca mais vai ver. Viu, Pé? Só na quarta-feira lá na Vila Belmiro. Não, com essa distensão não vai, não. Eu acho que, sei lá. Ele encerrou. Quem viu, viu. Quem não viu, vai ficar na saudade, viu? Bem, agora a história se resume antes e depois desse lance, viu, amigo? Começou agora a Curitiba e o Santos, então, para você, não é, Pé? Começou agora. Paguinho. Olha, e é lamentável, viu, filho? É lamentável. Não diga e não peço jamais que eu estaria feliz pela saída do Pelé, jamais, em tempo algum, porque também a mim ele valorizou e muito. Muito obrigado, Pelé. Eu gostaria de aproveitar a presença do Alfredo Borba, já que ele está me dando uma cesta, mas eu gostaria que o Borba falasse de viva voz. Queria que ele chegasse aqui ao meu microfone. Saca mais esse ataque do Santos, a bola está com brecha. Revolução até o Zé Carlos. Esperou a chegada de Léo. Por trás de Léo, linda a finta de Léo. Abertura até Edu. Olha aí, tocou para o Léo. Armando acabou atrapalhando o Léo. Sai também de Brito. Ainda Léo, que furtou em cima de Ado. Alfredo Borba, o homem da verdade. Alô, Perão. Alô, Pet. Alô, ouvintes da televisão Gazeta. Eu me sinto orgulhoso, assim, de estar nesse dia aqui. Vai, Perão. Caralho, minutinho. Sua Borba é paguinho, trazendo para o pé esquerdo, soltando ela, passando sobre o gol. Vai. Mesmo porque eu vi o Pelé nascer em campos de futebol de São Paulo. Eu vi a era Pelé. E agora, historicamente, estou presente aqui junto com o meu filho e vi nascer uma nova era. Uma era para o futebol, após Pelé. Tomara Deus que venha a nascer outro igual a ele, que é muito difícil. Mas, honestamente, eu estou arrepiado como o Perão está. Eu me dou por feliz de ter assistido o Pelé jogar. Muito obrigado, Pelé. Já viu o impedimento? O Armando não confirmou, hein, Pet? Obrigado a você, Borba. Bom, Pedro, nós estamos aqui com uma dúvida quanto à arrecadação. Eu não sei, posso te informar se é setecentos e oito ou setecentos e sessenta e oito. Setecentos e sessenta e oito. Setecentos e sessenta e oito. É a anotação do Pacaibu. Não dá mais do que isso, né? A bola vai chegar para dividir entre Edu e Vladimir. Vladimir vai no carrinho. Esse garoto é craque, Pet. Toma de Edu. Está jogando o Coritas com o Adãozinho. Vigelino, mal, Vigelino. O Léo tomou fácil e de chaleira tocou para o Adilson. Adilson é Edu. Bola recuada até Adilson. Adilson até Brecha. Claudio Adão saiu de Moldoque. Saiu também de Zé Maria. Cruzou o Claudio Adão. Não chegou ninguém. Ela passou, Pet. Passou lambendo o foguete. Parvalidade zero a zero. Atenção, Rede, para o tempo do jogo. Olímpica. A chuteira do jogador de futebol do Brasil informa. 36 minutos e 20 segundos do primeiro tempo, zero a zero. Cobraça para Brito. Compre seu TV a cores com o dinheiro do Banespa. O Banespa tem as taxas mais baixas do mercado. Récord de arrecadação no Pacaembu. Santos e Corinthians, o adeus de Pelé. Também quem deu, deu. Também não dá mais. A não ser uma decisão com o Corinthians decidindo. Aí até daria mais do que isso. Não é, Pet? Ah, eu tenho compreensão que sim. Brito. Tião. Peri. Rivelino. Tião. Adãozinho. Lance já vai para o impedimento. Adãozinho para ele e bola com o Tião. Adãozinho. Rivelino foi para a área. O cabeceiro de Oberdã. Adilson. Brecha. Super Boeing 737 a VASP. Você continua cinco anos à frente. Ederjou, o que o São Paulinho está fazendo vendo o Corinthians de Santos? Bom, eu, naturalmente, sou esportista e futebol, quem é que não gosta do futebol, né, Pet? Depois, nessa despedida do Rei Pelé, nós viemos até aqui para trazer aquele abraço. E aí, inclusive, meu garoto, o Marcel quis conhecê-lo pessoalmente e nós estamos agora aproveitando para ver o futebol. Perfeito, foi o Ederjou. Campeoníssimo, campeoníssimo, Ederjou. Esse também é imortal no Brasil. Esse também quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais, viu. Falta perigosa, hein. Léo e Brecha na cobrança. Barreira formada pelo Corinthians. Ado no canto esquerdo. É a Brecha quem cobra. Ado bateu roupa e saiu em calço dela, Pet, prensado pelo Edu. Acabou na segunda tentativa, fazendo uma defesa extraordinária. Atenção para o Bordero. Bonito, né? É, o Bordero é novo. É, o Bordero é o financeiro da porfia do esporte Beltrão. Que consagrou. Que consagrou. É bom, deixa eu ver. 7,68,739, 768 mil, 739, 0, 0. 7,68,739, 0, 0. Público pagante, 66 mil, 187 espectadores. 820 dentes de leite, Corinthians campeão. Agora na Gazeta. Excelente arrecadação, o máximo que poderia dar no Pacaembu. Morubi fechado, lá ainda poderia ultrapassar, ultrapassaria, faça um bilhão. Só vai na área. É impedimento. Ah, o Bandeirinha não deu, viu? Aquele estadão de amarelo lá não deu, Pet. Como é o nome daquela fera lá? É o segundo, é o segundo que ele não dá. E aí estava claríssimo, o Adãozinho entrou muito antes do lançamento, dominou e o seu Armando, que foi o responsável, o seu Demécio Rodrigues Mota. Ah, tá bom. É assunto para o Dalmo, viu? Da Maria, apenas protege a saída do arqueiro Ado. O Banespa financia os meios de produção e empresta dinheiro para você viajar. Troque ideias com o Banespa. TV Gazeta, canal 11, imagem esportiva de São Paulo. Atenção, Rede, para o tempo do jogo. Olímpica, a chuteira do jogador do Brasil em forma a 40 minutos, 15 segundos. Primeiro tempo, 0 a 0. Vai o Santos, lançamento para o Mazi, muito forte, é tiro de meta. Vamos aí com 40 no primeiro tempo, 0 a 0. O Curitas teve a seu favor um pênalti não convertido por Adãozinho. Esplendidamente defendido pelo Serras. Vê-se aqui que o Serras adiantava-se um pouquinho. Ele sempre adianta, todas as vezes que ele defende, ele se adiantou, viu, Pedro? É, não viu, estava do outro lado, não viu. É, o diabo é que ele já defendeu aqui no Brasil uns 8. Inclusive naquela decisão com a Portuguesa de Esportes foram 3. 8? 8. Só naquele dia ele defendeu 4. É, então deve estar aí por uns 12 para se defender. Aparecendo o Zé Carlos. Ponte preta 1, Juventus 0. Quer dizer, o Juventus fazia tempo que não tomava, acabou tomando, né? Adãozinho aos 42. O tempo é de Olímpica chuteira do craque brasileiro. Reverindo Adãozinho. Peri. Impedimento de Peri, impedimento de Peri. Impedimento que, para mim, não aconteceu, né? Eu ia dizer, eu também, ele partia bem depois do lançamento, né? É, então o Bandeirinho é ruim, né, não viu, Tati? É que é para ter média, né? É que é para ter média nos lances que não levam assim tanto perigo. A Dilson. Tocou mal para a Claudadão, cortou Tião. Marinho. Mazinho. Faz a volta em Vladimir, ainda Mazinho. Falde em Vladimir. Bronca de Armando Marques em cima de Mazinho. Também não era para tanto essa broca, né, Tati? 43. Olímpica. A chuteira do craque brasileiro. Abraça para o Wilson Santos. Boa para o Edu. Fala passou por todo mundo, hein? Falhou o Tião, o Brito e o Baldotti. E por sorte deles, o Codadão também falhou, né, Beto? Ainda bem que nós temos a Maria, né? 43, Olímpica. Léo. Brecha. Edu. Linda, Fintz, a Maria. Olha o cruzamento. Rebote para a Brecha. Olha a bomba. E gol. Brecha. Uma bomba de fora da área. Anulado o gol do Santos pelo bandeirinha, Tati. Olha, eu confesso que eu não vi nada, hein? É um lance para videotape, porque eu confesso. Na jogada do Edu, a bola retornava para a meia-esquerda do Santos, quase na ponta esquerda. O Brecha batia de primeira, fez o gol. Eu não vi nada. E o seu Armando Marques diz que a responsabilidade do gol é absolutamente dele. Ele bateu no peito e disse que a responsabilidade é dele. Inclusive, eu não vi a movimentação do bandeirinha nesse lance. Ah, eu observei a movimentação do bandeirinha. Mas de bandeirinha, uma bola voltada de rebote. Bom, eu lhes confesso, não acompanho o lance com precisão. Não posso precisar se havia ou não impedimento. Vou acreditar na honestidade do bandeirinha. Eu lhe confesso que não vi. Então, no caso, está anulado o gol do Santos. Pela beleza do gol do Brecha, devia valer o gol. 44 bolas olímpicas. Impedimento de vaguinho. Impedimento de vaguinho. A maior frota de Boeing 737 é Vaspe. Você continua cinco anos à frente. O Banespa financia a produção agrícola. E empresta dinheiro para você comprar seu carro novo. Troque 10 com o Banespa. Lá vai o Santos. Com o Léo. A Brecha. Brecha prendendo bola com o Léo. Claro, uma homenagem à genitora do Bandeirinha, né, Pat? Trivelino. Salento para vaguinho. Tranquilidade para Agurtinho. Mário Serras. Vamos ter aí o final do primeiro tempo, Pat. Armando já constrou os bandeirinhas. 45 olímpicas. Bola lançada para a Brecha. O couro de um golaço invalidado pelo Bandeira. Fim do primeiro tempo. Rubens Petti. Ok. Sobe sete, Mateus. Resultado justo esse 0 a 0 do primeiro tempo? Eu acho que as duas equipes lutaram bem. Achei que no pênalti o goleiro saiu bem fora do lugar que ele devia ficar na hora que o juiz apitou. De modo que a única irregularidade que houve, se não me engano, foi nessa falta aí. Mas, de qualquer forma, o resultado é justo. Perfeito. Um abraço, presidente. Saindo aqui os jogadores do Corinthians. Bateu um papo com o Peri. Que há muito tempo a gente conversa com o Peri. Peri, há muito tempo que a gente não bateu um papo. Como é que foi, meu filho? Voltou e tal, tranquilo. Qual é a sua situação com o Corinthians atualmente? Não, a minha situação é que eu renovei o contrato por mais cinco meses. Quer dizer, meu passo é meu. O passo é meu. Pete, 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 pete. No termo do contrato, eu sou de passe livre. Perfeito. É um problema ali com o Marinho, que tentou, me parece, partir para cima do Bandeirinha. Talvez tenha sido expulso pelo Armando, hein? Vamos conferir, meu filho. Vamos conferir. Aí, o Marinho, o seu... Não, ele estava conversando. Estava conversando exatamente com o seu Armando Marques. Mas vou perguntar para o Marinho. Não, ele deu um pico em cima do Bandeirinha, observado pelo Bob, que chamava a minha atenção. Tudo pronto para o segundo tempo ser iniciado. Muito obrigado, policiais que vêm aqui para a caseta. Muito obrigado, meu avô. Você já é voltado, viu? Alves e Anísio. Alves e Anísio. Muito obrigado. Aí, o início do segundo tempo, o Baldoque sai jogando sobre Cláudio Abel. Abertura até Zé Maria. Sobete para Rivelelo. Tinha um bom lance dentro de Adilson. Parabelzinho, lá bateu para gol. É, escanteio, Pé. Ela tocou... Esse Bandeirinha não sabe a nada, viu? Porque ela tocou no pé do jogador Léo. Escanteio. Esse Bandeirinha, ela tinha o Almir Laguna. Bola de Rivele, tocado até Adilson. Frecou diante de Peri. Faz o recuo a Léo. O Wilson. A Oberdan. Zé Carlos. Está jogando Zé Carlos. Vai boa velocidade. Tião na bola. Brecha. Abertura até Edu. Na área, Cláudio Adão e Adilson. Vai Edu. Tô a passagem pelo Baldoque. Trombou, perdeu para Zé Maria. Adãozinho. Lance. Temos nesse segundo tempo a companhia agradável do comentarista internacional Roberto Petri, que esteve na primeira etapa, cobrindo aqueles lances de Pelé. Pelé já não mais em campo. Petri se reintegra à equipe da TV Gazeta, com transmissão direta para Brasília. E é um prazer e uma honra para nós terem conosco, Petri. Bem, Pedro. Nós estivemos atarefados com o problema de Pelé. E vamos continuar. Essa reportagem vai ter sequência. Na quarta-feira, em Vila Belmiro, quando acompanharemos a verdadeira despedida de Pelé. Vamos esperar esse ataque. A segunda tentativa de Edu, ele sai de Baldoque e é parado pelo Zé Maria. Agora se contundiu, Edu. E vamos, naturalmente, analisar a partida pelo que ela apresentar no segundo tempo. Já que, no primeiro tempo, a nossa preocupação foi única. Foi acompanhar o Pelé através de um monitor, de uma imagem. E não tivemos a visão total do jogo no primeiro tempo. Você e o Petri já devem ter informado muito bem os telespectadores a respeito do primeiro tempo. Vamos ver se o Corinthians, que está jogando, me parece melhor. Que está atacando. No primeiro tempo atacou bastante. Vamos ver se o Corinthians tem condições de derrotar o Santos. A partida, todos sabem, é importantíssima para os dois no que se relaciona à conquista do título no primeiro turno. Léo recebendo de Zé Carlos. O vazio estava impedido. Léo prendeu bola. Tocou no vazio para Cláudio Adão, diante de Brito. Dentro da área, ainda Cláudio Adão. E a Maria, São Armando Marques. Ele derrubou o jogador do Santos. Petri, para a sua frente. Tocou a primeira uma bola, hein, Peral? Tocou a primeira uma bola. E agora uma trombada do Brecha no Tião. Olha, o Petri, no instante que a gente faz a festa a Pelé, homenageia a Pelé, eu não posso deixar passar em Brancas Novas também. Atitude sensacional, jogador Brecha. Ainda sem contrato com o Santos, sabendo que o Santos com problemas para formar a equipe, ele se colocou à disposição do técnico. Atitudes assim, Petri, definem o caráter de um homem. Não sei se você concorda com ele. Ah, mas em número, gênero e causa. É isso mesmo. É evidente que a gente tem que aplaudir a atitude do profissional Brecha. São poucos os profissionais que têm essa mentalidade. Está de parabéns o profissional Brecha. A gente também só esperava isso dele, conhecendo pessoalmente como a gente conhece o jogador Brecha. É, vem de uma grande família, de boa formação. Parabéns, Brecha. E fez um golaço. O Luiz não veio, mas foi um golaço maravilhoso. Cheque especial Banespa, um privilégio exclusivo dos clientes Banespa. Fáudio Berdan sobre lance. Sobrado, bola para Adãozinho. Perimento de vaguinho do outro lado. Não do lance, eu não tinha condições. É, era um local de vaguinho, né, Petri? O vaguinho estava aqui, não foi o vaguinho, o homem que diz, não. Alguma irregularidade, mas não o impedimento de vaguinho. Fora, estamos a Carlos. A Brecha. Colução na fogueira para o Zac Carlos. Tião tomou de Zac Carlos. Lá vai o Corinthians. Pau de Oberdan. Era aí que está o negócio, né? O Tião provocou a falta. Colocou a bola à frente e ele, Tião, atirava-se no corpo do Oberdan, que estava com a preocupação nítida de fazer o corte de bola. Atenção, rede para o tempo do jogo. Olímpica. A chuteira do jogador do Brasil informa. Cinco minutos, segundo tempo, zero a zero, Santos e Corinthians. Cobrança para o Rivellino é perigosa. Tem bom ângulo para bater para gol. Barreira de apenas três jogadores do Santos. O Brecha vai agora compor a barreira como quarto homem. Serra vai para o canto direito. Autorizado o Rivellino. Olha a bomba! Ela fica no peito do extraordinário arqueiro brasileiro que defende o Santos. A defesa do Serra saiu. Marcou bem a linha da barreira. Tomou conta do outro canto. A bola foi lá e ele guardou. Zero a zero. Roberto Petra, não sei se você acompanhou a cobrança do pênalti, Paulo. É, a cobrança do pênalti eu acompanhei. Muita categoria do goleiro Secas. O Secas, o recorde do Carrizo na Argentina, pegou 19 pênaltis na sua carreira em jogos oficiais. Eu acho que o Secas deve estar por perto. Porque lá em Buenos Aires também ele pegou muito. E aqui no Santos ele já pegou uns três ou quatro. Quer dizer, ele ainda é relativamente jovem para goleiro, entende? Vai jogar ainda há muitos anos. Eu acredito que ele fará muitos. Ele dará ainda muitas alegrias à torcida Santista e poderá quebrar o recorde do extraordinário Amadeu Carrizo. Mal estar no Tobolim. Outra vez. Mas esse mais calmo, né? Mais calmo. Vaspe, a pioneira do mundo a receber o mais potente Boeing. O Super Boeing 737. Baldock e Atião. Como é que está o jogo da ponte preta, hein, Pet? Está vencendo a ponte e vence aos Juventus por um a zero. Este resultado é que é um problema para a Corinthians e o Santos. Eu quero o Rubens Pet, um recado para você. Terminando o jogo, você por favor vai ao vestiário e comande as reportagens de vestiário ao lado do José Isaías. Que nós temos uma câmera no vestiário e vamos então aproveitar para acompanhar o vestiário do Santos. Léo vai atacando pelo Santos com o Zé Carlos. Zero a zero, estamos com oito minutos do segundo tempo. Carlos prende diante de Revelino. Mais atrás a Léo. A Dilson. Está jogando sobre Adãozinho. Ainda Dilson, Léo. Zé Carlos. Estão sem dificuldade em penetrar na rígida defesa do Corinthians. Edu. Zé Carlos. A Maria veio por trás e rompeu para o ataque. Marinho. Passamento para a Dilson pela ponta direita. Cruzamento na área. Não há ninguém no Santos. A água apenas acompanha e recolhe tranquilamente. TV Gazeta, que era hoje com o TV3 Nacional de Brasília. Santos e Corinthians. Direto para Brasília, a cores pela TV Nacional. Impedimento e impedimento de Peri. Por isso, faz a bola chegar até cedo. A reposição de bola em jogo do arqueiro que vem da Argentina, que é um negócio impressionante. Não é, Pedro? Os goleiros brasileiros pecam muito por isso. É, inclusive o grande arqueiro Leão, que é o nosso melhor goleiro, goleiro da nossa seleção. O Valdir Pérez é impressionante como ele solta mal a bola, como ele sai jogando pessimamente. Isso não deve ser desleixo do Pó e não, porque o Pó e foi goleiro. Deve ensinar. Eu não sei. O goleiro argentino tem uma saída de bola que nenhum goleiro no mundo tem. Impressionante. O Bernan cobrou o curto até Zé Carlos. Recebe o Bernan mais à frente. Bracha. Edu. E calcanhar até Edu. Zé Maria. Edu freca dentro de Zé Maria. A brecha. Vai para a área. Brecha. Bom lance de brecha. Grande figura do Santos, o brecha. Edu. Saiu de Tião. Zé Maria. A bola vai chegar paralelo de pé esquerdo. Mau sobre o gol de Ado, Pet. Uma boa participação aqui entre Brecha e Edu. Trabalharam aqui em cima de Revelino, em cima do Zé Maria. A bola sobrou, reboteada para o Léo. Bateu de primeira, bateu mal, 0 a 0. Rede Esportiva Brasileira. Com o cheque especial Banespa, você pode sacar até três vezes mais do que o seu saldo médio. O que você está esperando para ter o seu? Cheque especial Banespa. Faldo de Marinho, determina a Bando Marques. Tomaço para o garotão Vladimir. Tocou para Tião. Deixou a Rive Lino. Atenção, rede para o tempo do jogo. Olímpica. A chuteira do craque do futebol do Brasil informa 10 minutos, 15 segundos. Segundo tempo, 0 a 0. Tião. No peito, o dedãozinho, o lance perigoso. A bola bateu e o Wilson. Sai jogando o Santos lá de trás com o Adilson. Fechou com o Léo. Léo a Oberdan. Oberdan a brecha. Brecha de primeiras a Carlos. Ao estar no tobogã. Ainda a brecha. Fáu de Zé Maria sobre o brecha. A brecha para o Zé Carlos. Escolta lá do Adão. Cortou o Tião. Léo a Zé Carlos. Marinho. 0 a 0. Colímpio de Santos, 12 minutos do segundo tempo. Léo Marinho. Léo. Adilson. Bracha. Então Adilson, Adilson, Trombone, Festival e Adãozinho. Aí a sua frente. Rede Esportiva Brasileira. Super Boeing 737. Você continua 5 anos. Está com frio, Pat? E achas. Rivelino. Adãozinho. Lance. Está dividido. A bola ficou com o Bernan. Léo. Brecha. Tentou a finta em lance. A bola tocou nele. Ficou com o Zé Maria. Zé Maria, Tião. Adãozinho. Mudou o jogo, mas o lance não tinha outra coisa a fazer, se não tocar a bola para o Zé Carlos. Não dava, né? Muito forte a bola. Brecha. Léo. Brecha. Edu. Léo. Já demorou demais. Olha o Corinthians contra-atacando com o Rivelino para o lance. Flaguinho. Se a bola chegar a estar em impedimento, viu, Beto? Bom, só para ter o conhecimento e controle, eu vou informar que o Santos tem o Wilson Bianchi Vicente Ferreira. O Corinthians tem Mutiti, Vanderlei, Ademir, Dirceu Alves e Zé Roberto. Adios tentou tocar na área, ela bateu em Tião, ficou em Tião para Adãozinho. Adãozinho, Rivelino. Bom ataque do Corinthians. Rivelino abertura até Peri. Dominou. Saiu de Oberdão, olha aí, atrasou para o Rivelino. Chegou, é gol! Rivelino, número 10. Nova recuada do jogador, Peri. 1 a 0. Gazeta é do Corinthians, Beto. Uma boa jogada do Peri. O Peri fez absolutamente tudo nesse lance. Desceu, dominou, dividiu, acabou ganhando e largou de presente para Rivelino, que chegou e bateu como quis. A 14 minutos, Rivelino, 10 é o dele. A Gazeta do Corinthians. Um golaço do Rivelino com a sua marca, com o seu arremate potente. Secas estava na jogada, saiu certo, mas não poderia deter um balão daquele. Ele esperava que o Rivelino colocasse alguma coisa assim, mas foi um pelotácio totalmente indefensável, embora no canto onde se encontrava Secas. O jogador Peri, você disse bem, muito inteligente nessa jogada, o autor intelectual do gol. Pau de Tião sobre Cláudio Adão. 1 a 0 para o Corinthians, golaço do Rivelino. Cheque especial Banespa, protege você contra as surpresas desagravadas. Solicite o seu cheque especial Banespa na sua agência. Cobrolhão, bola voltou a Rivelino, tem o lance disparando, ele prende bola. Lance. Rivelino, vaguinho, lateral para o Santos, gobrado. A maior frota de bang 737 é Vasco. Você continua cinco anos à frente. Atenção, rede, para o tempo do jogo. Olímpica, a chuteira do craque de futebol do Brasil em forma, 15 minutos, 25 segundos, segundo tempo. 1 a 0, Corinthians, Rivelino. Adilson, brecha, mal estar no placar. Brecha, Javaria no cabeceio, lance, brecha, Tião. Rivelino a lance. Lance a Rivelino, type double. Viva tranquilo, ande sempre com o cheque especial Banespa no bolso. Ropete, o placar em Ribeirão Preto é um negócio de chá, né, peruza, né? É. 2 a 1 para o Botafogo. Chá, peruzão. Barinho, a Wilson Santos. Aí no Wilson. Dedu. Pau de Brito. Terminado em Campinas, ponte 1, Juventus 0. Roberto Petro informava agora o Petro que a ponte ganhou e esses dois pontos que a ponte conquistou pode complicar para os outros, hein? É, realmente seria até muito bom para o futebol paulista que uma agremiação do interior com uma ponte preta da cidade magnífica de Campinas chegasse a um título. Seria até muito bom para o futebol de São Paulo. Sobrança para o Edu de uma falta perigosa para o arqueiro árduo. 17 do segundo tempo. 1 a 0, Corinthians, gol de Vivenino. Atonizado o Edu. Ela tocou na barreira, vai chegar para o Oberdã. Dividiu. O Baldoque tocou em escanteio. Era o Marinho que estava na área, não é, Petro? Era o Marinho que desceu e pegou meio de raspão. Agora se oferecer a Cláudio Adão, apareceu o Baldoque. Botou para o escanteio que o Edu vai cobrar aqui pela ponta esquerda. Grande 100 da VASP, sem juros, você viaja pelo Banco 737 e continua 5 anos à frente. Sobrança de Edu, bola alta para o Oberdã, cabeceira, não foi a trave. Faltou sorte ao Santos Pet. É, o Oberdã subiu magnificamente bem nessa bola, meteu-lhe a cabeça, ela foi a trave, se vai, entra. Sai, louca! Seria uma bobeada, seria, na defesa do Corinthians, né? Esse cara marcando o Marinho e quem cabeçou por trás foi o Oberdã, né? Baldoque. Ventura terrível ali. Revelino avagiu. Revelino tenta sair uma falta que não aconteceu, é apenas tiro de dentro. E vai levar a bronca do senhor Armando Marques, porque no instante em que ele olhava para o Armando, o Armando não marcou, ele reclamou. E aí está, cartão amarelo para o Revelino. É o que o Revelino merecia, e se o Armando expulsasse, seria uma expulsão justa. Todo mundo viu. É lógico que o Revelino mandou o senhor Armando Marques para algum lugar indevido. É evidente que houve um achincalho violento, um palavrão. A atitude do Revelino foi uma atitude totalmente indisciplinada. Mereceu o cartão amarelo. E o Revelino, o que se acalme, porque o Corinthians está precisando do Revelino. O Revelino tem que ter serenidade, senão ele vai expulso. Ele faz a abertura até Zé Maria. Lássio pediu a bola. Fiz aberta de Zé Maria no peito de Serras. Jogando o Santos com o Marinho. Faz a bola chegar até a Dilson. Léo. Zé Carlos. Saiu também de Tião. Adilson. Mazinho. O Mazinho está assistindo a esse jogo, né? Primeira bola que o Mazinho recebe. Linda a finta de Mazinho, mas ouviu o falso. Está certo agora. Está certo. Ele fazia falta e imperei antes. Aliás, o Santos tem dois elementos absolutamente alheios a esse jogo de futebol. O moço Adilson e o moço Mazinho. Não estão bem, não. Sorria, Peruzzi. Dois a dois, Palmeiras e Botafogo, pede. Atenção, rede, para o tempo do jogo. Olímpica. A chuteira do craque de futebol do Brasil em forma. Vinte minutos, quinze segundos, segundo tempo. Um a zero, Corinthians. Compre seu carro novo com o dinheiro do Banespa. O Banespa tem as taxas mais baixas do mercado. Wilson, lá no alto. Agora fica com o Vladimir. Vladimir, a lance. Adãozinho. Valde, Cláudio Adão, marca Armando Marque. Rede Esportiva Brasileira. Crédio sem da VASP, sem juros. Para você conhecer o Brasil sem pagar mais por isso. Zé Maria. Zé Carlos, toma a bola tranquilamente de vaguinho. Mas é Rivelino que está pelo setor direito. Brecha. Vladimir. Toca em lateral, não. Agora saiu em lateral. O Bandeira já deu a saída faz tempo, né? Ah, eu fiquei olhando pelo Bandeira. Quando ele me levantou. Brecha. Bandeira até o Wilson. Bola perto, sem lateral. Para o Corinthians, cobraram. 22 no segundo tempo. Perto, o Corinthians vai ganhando por 1 a 0. O Santos bastante imperfeito nos passes. Os jogadores do Santos não complementam suas jogadas. Está muito embaralhado o time do Santos. O seu domínio territorial é bastante desordenado. E está permitindo também contra-ataques perigosíssimos ao Corinthians. O Corinthians convive ali no mais à frente. Que tem mais potência ofensiva do que o próprio Santos. Zé Carlos. Brecha. Tocou na área para o Edu. Tantou o recuo. Adãozinho apareceu. Lance. Zé Carlos. Vaguinho. As boas passadas pelo Marinho. Lá vai, Vaguinho. Há um problema com o sistema de iluminação. Aí, de cima das cabinas da rede esportiva brasileira. É, escureceu o campo. Serras. Vai linda a defesa de uma bomba de perigo. Atenção, hein? Nós temos apenas a iluminação da geral. A iluminação da parte de arquibancadas enumeradas absolutamente inexistentes. O Armando Marques vai parar o jogo. Parou o jogo. Vamos lá. Agora, faz sinal que apagaram seus refletores. Petri. Sem refletor não vai dar para jogar. É, realmente há um problema com a iluminação deste lado. E me parece que o Armando Marques mandou tomar alguma providência. Nós estávamos exatamente a 22 minutos, 49 segundos neste segundo tempo. Atingiramos, então, a metade do primeiro, do segundo tempo. Se, eu acho que ainda dá para jogar mais um pouco. Mas, à medida que o tempo for passando, nós temos 22 ainda de jogo. Tem mais 22 de jogo, né? O negócio não é brincadeira. E seria bastante aviscado para o Armando dar sequência a um jogo meio na escuridão. Bola devolvida até a Zé Maria. Deixou com o Riveleiro. E lance para o Tião. Vaguinho chegou, chutou. Mas que senhor goleiro que é esse moço, hein, Beto? Agora entregou mal. Olha lá, ele está pesando com o objetivo da Gazeta Esportiva. Mas, amigos, se permitirem a convocação de jogador naturalizado futuramente dentro do futebol brasileiro, não vai ter problema nenhum para técnico nenhum de seleção brasileira. É só colocar o Secas no gol. Com todo o respeito ao Leão, Secas é fora de série. Edu, Léo, Adilson. Léo. Braxa tocou de primeira. Eu tinha a impressão que o Edu estava impedido, mas o Vladimir dava condições lá atrás. Esse mal-estar é sensacional. Esse você não vai ver. É mal-estar no barranco. Atrás do tobogã, meu amigo. Esse é difícil. O Bandeirinha não deu o impedimento e o Armando deu. Braxa. Agora o Guilherme vai contra-atacar perigosamente. Tocou para o Vaguinho. Olha aí o segundo gol do Curitas pintando. Vaguinho chegou na área. Chutou. O Secas defendeu. Léo. O Wilson. Olha, se tiver prêmio para dar para alguém, Petty, já pode entregar, viu? O prêmio já foi entregue antecipadamente ao Pelé, né? Ah, foi um prêmio, foi uma homenagem ao Pelé. Mas se houvesse mais um prêmio, ele teria que ser entregue, evidentemente, ao Secas. Praticou intervenções monumentais. Agora, nesta bola, o lance patinou. Se o lance não patinou, era muito fácil fazer o gol, porque a chance era realmente excepcional. Como eu disse, o Corinthians, no contra-ataque, é muito mais perigoso que o Santos, porque o Santos continua embaralhado, emaranhado, enovelado. Está uma confusão. Discussão, o Rivelino e o Léo ou o Berdan? É o Marinho, né? O Rivelino e o Marinho estão discutindo ali, Petty. Exato. Zé Roberto vai entrar no time do Corinthians. Zé Carlos ou Berdan? Léo, Zé Carlos. Claudio Arão. Léo. Adilson. Paul de Brito. Dobrou o Adilson para o Léo. Zé Carlos. 27 jogados no segundo tempo. Edu. Léo. Ado. Faz a ponta e pousa ele também para as objetivas da Gazeta Esportiva. Se bem que bastante ofuscado o Ado pelo trabalho do outro. É que o Corinthians ataca mais, né? Aliás, a Gazeta Esportiva aqui, magnificamente bem representada. Armando Títero, o Provenzano, o Miguel Santoro, o Rubens Monzílio e o Julinho Barreto. São exatamente cinco extraordinários fotógrafos da melhor equipe de repórteres fotográficos do Brasil. A equipe da Gazeta Esportiva. Nós vamos ter essas imagens, essas fotos sensacionais amanhã na Gazeta Esportiva. Olha o outro contra-ataque do Corinthians, Perão. Com o Vaguinho. Está no pé acima, você viu o Léo. Léo tocou para o Claudio Adão. Muito apagado. Aliás, esse é o Adilson. Léo. Ademir chega e toca em lateral. Ela não sai, Peri. Saiu agora. Outra grande atuação individual é do jogador Vladimir do time do Corinthians. Interceptando, jogando sério. Não deixando o Mazinho aparecer nessa partida. Rede Esportiva Brasileira. Quanto maior o banco, mais ele pode fazer por você. Consulta o Banespa. Léo. Adilson. Essa aí, eles ganharam no grito esse impedimento. Não abri o impedimento. O Baldoque dava condição. O Baldoque dava na linha, na marca da cal aqui do pênalti. O Wilson foi por trás. Não fez foul ainda em Adãozinho. Adãozinho tocou para o Rivelino. Bom ataque do Corinthians. De primeira para Vaguinho. Vai correr com o Zé Carlos. Sorriu, Hamilton Peruzzi. 3 a 2 para o Palmeiras. Jogo difícil para o Palmeiras. Boa. O time do chefe. Léo Adilson. Fáudio e Tião. O time do Corinthians precisa tomar mais cuidado aí. Nesse afunilamento aí, a entrada da área. Há uma certa complicação. Estão permitindo algumas manobras da linha do Santos. Principalmente manobras de Léo e Braga. Vai sair lance no Corinthians. Entra a ser Roberto. Jaqueta 16. Léo. No peito de ar. Excelente defesa do arqueiro. Correio de Alba. Tocou com a mão para Peri. Esse banderinho não conhece a lei do impedimento. Esse banderinho não conhece a lei do impedimento, viu? Não conhece. Já notamos os seus erros anteriores. O Peri deu a pelota para o jogador Vaguinho. Recebeu em devolução. Não houve impedimento nenhum. Ele na sequência correu. Quer dizer, no momento do lançamento não houve impedimento coisíssimo a nenhuma. Rede Esportiva Brasileira. VASP. É a primeira do mundo a receber o mais potente Boeing. O Super 737. Sai daqui o lance. Vamos fazer um pulo aqui com a Tupi. Bom, eu acho que nós estamos com todas as possibilidades, já que faltam 15 minutos para terminar a partida. Eu tenho a impressão que, inclusive, com o Zé Roberto mais descansado e também o jogador já da posição, eu tenho a impressão que o Corinthians pode até render mais. Mas o Claudio Adão é uma figura ridícula nesse jogo, não é, Beto? Bárbaro. Mas não acerta um passo. Primeira bola para o Zé Roberto. Peri vem para o Biolo. Zé Roberto prendendo bola. Ela recuava até Rivelino. Adãozinho chegou. Agora sim acertou no impedimento porque estava isolado o jogador Zé Roberto. Ele evidentemente não poderia adivinhar que a pelota batesse na cabeça do Oberdão, não é? O do Oberdão do quarto deck. Não sei bem de quem foi. Atenção, Rede, para o tempo do jogo. Olímpica. A chuteira do craque do futebol brasileiro em forma. 30 minutos. Segundo tempo, 1 a 0, Corinthians Rivelino. Wilson. Tocou para o Abazinho. Opa, o Baldoque chegou e não brincou em serviço. Porque o candidato estava perigoso ali, viu, Beto? Porque estava muito certo o seu Baldoque. Seu Baldoque subiu de produção depois que deixou de enfeitar. Tá, tá, tá. É isso mesmo. Peque é para isso mesmo. Cobrado o escanteio curto para o Edu. Bola erguida na área. Vai subir Marinho. O cabeceão Bernan por trás de Marinho. Sobre o gol. Quando o Brecha, na tentativa de subida em cima de Baldoque, acabava fazendo falta em Baldoque, que o seu Armando Marques determinou. A cobrança da infração de Brecha no costado de Baldoque. 32 do segundo tempo, 1 a 0, Corinthians, o comentarista Roberto Petri. Essa jogada com o Bernan chegando de surpresa, o Corinthians deve tomar a máxima cautela. Ele vem aí, consegue cabecear e pode causar perigo. Incrível como o Corinthians continua com os jogadores bons cabeceadores, Baldoque e Brito, de boa estatura, mas não intercepta de cabeça. Não sei o que é Guiago, a defesa do Corinthians. Não intercepta. Bola alta na área do Corinthians tem que ser ou do lado ou de um dos dois, né? Léo tocou de cabeça para o Zé Carlos. E a iluminação continua de frente, hein? Léo. Faz abertura. Bola passou pelo Vladimir, ficou com o Mazinho. Mazinho tocou para o Wilson. Cruzou o Wilson, ela vem na área, o Brito cabeceou. Rivelino. Ganhou bem, Zé Carlos com o Vaguinho. Prossegue o jogo, vantagem do Corinthians está certo o Armando. Não, 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 errou, beneficiou o infrator. Só tem a impressão que lá vem Ferreira para entrar no centro. O erro do Palmar da vitragem. Nossa senhora, Petri, desculpe, mas olha aqui. Olha o tobogã, olha o tobogã. Há uma calamidade esse tobogã, eu tenho repetido muitas vezes, tenho dito, temo muito por esse tobogã. Um dia nós vamos ter aí uma desgraça nesse futebol de São Paulo, graças ao tobogã. O problema dele ser muito a prumo, né, Petri? Qualquer movimentação de briga lá em cima, o pessoal de baixo se apavora e corre. Graças a Deus, o pessoal se acalmou. Edu, tá melhor bem com o Cláudio Adão, lá vai o Santos com o Cláudio Adão. Para Edu, tô forte na evolução. Vladimir, deixando com um perigo. Você viu a alteração, né, vai entrar Ferreira no Santos. Vai sair, ah, você não. Ainda não viu o número do jogador que vai sair, pelo menos. Primeiro nove, me parece Cláudio Adão. Ou Adilson. Rede Esportiva Brasileira. Compre o seu TV Acores com o dinheiro do Banespa. Ele tem as taças mais baixas do mercado. Rivelino. Deve sair a Dilson com a nove. Edu deve pilotar o ataque praiano, enquanto que o Ferreira vai correr pela ponta esquerda. Peri, o Wilson toque a lateral. Lateral se acobada pelo Peri. Debrado para a Tião, trinta e quatro. O tempo de jogo é de Olímpica, falhou o Rivelino. Terminou o Ribeirão Preto, Tati. É, o Palmeiras ganhou. Mel. Brecha. Edu. Zé Maria. Presenteou a Brecha. Brecha, Léo. José Carlos encostando, ainda Léo prendendo bola. Toca na área, o cabecinho vai ser do Berdã. Dividiu com o Ado. Estava impedido, estava impedido o moço do Berdã. E o Ado agora faz cinema. O Marinho, mas ele chocava-se com o Marinho, eu tenho a impressão que não se contundiu não. Mas vai ganhar um pouquinho de tempo, olha aí. Rede Esportiva Brasileira. Super Boeing 737 Evasp. Você continua cinco anos à frente. Tião. Tião. Maguinho. Zé Maria. Baldoque. Ferreira. Sai também de Baldoque. Por trás com o Fal, o Tião. Repetindo a arrecadação, 768 mil, 739,00. 7,68.739,00. Léo. Ferreira. Ela passou pelo Léo, ficou com o Peri, tocou para o Vigelino. Tem o Zé Roberto na frente, que o Vigelino vai conduzindo ainda. Sai do Wilson. Paulo e o Wilson. Rede Esportiva Brasileira. O Banespa financia os meios de produção e empresta dinheiro para você viajar. Consulte o Banespa. Faltando oito minutos para terminar o jogo. Bastante escuro para Caimu, hein, Petri? É, nessa altura também, ele tem que encerrar, né? Ele tem que continuar o jogo na penumbra mesmo, com luz de boate, não tem jeito. Porque, você já imaginou o Armando inventar de interromper o jogo, participar depois, para disputar depois dos oito minutos, quer dizer, ele aguentou até agora, sim. O problema do Paquembu é o seguinte, o Paquembu, não por culpa da sua administração, eu não culpo a administração do Paquembu, porque o Paquembu está quebrando o galho de todo mundo, né? Tem que... É o calendário do futebol paulista, o Morumbi sem condições, a maioria dos estádios sem condições, o Paquembu é o desafogo. Então, tem cinco jogos por semana no Paquembu, estádio velho, estádio que não carece de muitas reformas, e para a realização, a concretização dessas reformas, meu caro Perão, precisa fechar por uns seis meses o Paquembu, senão nunca vai reformar o Paquembu. É, bem observado, e você falou cinco jogos principais, eu não esqueço que nós temos tendo preliminário em todos eles, então são dez jogos, né? Vaguinho. Bora, volta para o Corinthians Conteão. A iluminação, a iluminação vai ser restabelecida, já temos da torre à direita, já temos o primeiro refletor aceso, tem-se a impressão que aquele é o refletor guia, então a iluminação deve ser restabelecida dentro de poucos instantes. Uma informação ao Roberto Petri, o senhor cidadão Edson Arantes, do Nascimento, já se foi. Sim, sim, nós estamos sabendo, mas as nossas câmeras estão lá no vestiário, vamos então fazer uma reportagem lá no vestiário do Santos, tem o Tim, tem tanta gente boa ali. Barreira de apenas três jogadores, é perigosa, é dele, e fica na mão dele, né Petri? É, isso é que é bom, né? É, o Santos após essa derrota tem que pensar em termos de retorno. Retorno você sabe, Petri, com Mifflin, Dirceu, a volta de Clodoaldo, de Carlos Alberto, o Santos poderá ser outra equipe. O Dirceu já foi contratado, Pedro? Pelo menos há anos, os trabalhos que foram realizados nos vestiários, o senhor estava do meu lado, o senhor viu? Bom, o que interessa é o seguinte, mesmo sem Pelé, você tem que respeitar o nome de grandes jogadores que estão não rendendo tudo o que sabem, mas o senhor pode se encontrar e pode disputar o título, tem condições. Já vai revelando para a área, passando a passagem, não, o Alberto não tomou o dele. Tomou até com relativa facilidade, né Petri? É, porque ele já chegou lá meio cansado. É, mas também com esse campo assim, até que está todo mundo cansado, né? Podó que ganha de Edu, Adãozinho. Ah, a verdade é que o Corinthians é mais equipe do que o Santos. Não tem a menor dúvida, só se teve aquele gol anulado que vamos conferir, aquela bola na trave, em termos de ataque, ficou por aí. E aquele lançamento do Pelé no início, olha aí o segundo gol do Corinthians, o menino volta-se, vai encalcanhar para o Adãozinho, ficou o canto, chutou, é, mas assim é difícil. Assim não é difícil, amigo, assim é impossível. Atenção, rede, para o tempo do jogo. Olímpica, a chuteira do jogador de futebol do Brasil, em forma, 40 minutos, 15 segundos, segundo tempo, 1 a 0, Corinthians, Rivelino. Bracha, Edu. Bem, o Brintão. Está jogando lá o veterano jogador, Brito. Boa participação nessa partida. Zé Roberto. Falde, Léo, determina Armando Marques. No Corinthians eu gostei de três jogadores. O Baldoque, o Brito e o Rivelino. E o Vladimir também, você poderia incluir que teve uma boa partida. Mas não pegou ponta nenhuma, hein, pelo amor de Deus. Está jogando bem, está crescendo cada vez mais. Agora, você está fazendo muita justiça a um jogador aí, eu acho que você está fazendo muito bem em exaltar a presença de Baldoque, jogando sério, feijão com arroz, voltando ao jogo primitivo. Aquele jogo do Baldoque, quando o Baldoque começou no Botafogo e depois no Palmeiras, deu grandes alegrias à sua torcida. Se Baldoque continuar nesse diapasão, não vai perder o lugar e vai ser um valor utilíssimo ao Corinthians daqui para frente. Vaguinho. Clímpica, 41. Quatro para terminar. Vitória importante do Corinthians. Ele que busca o título do campeão deste primeiro turno. Marinho. Perdeu para o Vaguinho. Lá vai o Corinthians. Agora, são três do Corinthians contra um do São Paulo. Assim, não vai dar de longe. Dinda mais que a de cá não faz, né, Pet? Assim está mal. Brito. Vladimir. Olímpica, 42. Três para terminar o jogo. Roberto Petro, vitória corintiana 1 a 0. Me parece que o Corinthians realmente mereceu essa vitória. Mereceu porque lutou, cavou. O Santos apresentou muitas deficiências, principalmente no seu setor de ataque, onde dois elementos praticamente inexistiram nesta etapa complementar. E o seu meio campo foi muito repetido, muito demorado para dar sequência aos lances. O Corinthians se revelou também mais barreiro. teve mais facilidade de jogar no estado atual do gramado Paguimbo. A vitória do Corinthians, eu acho que é Lidman. Eu acho que é justa. A minha visão do segundo tempo não é a visão da partida inteira. Mas eu acho que o Petro que viu o jogo inteiro e o Perão também, onde concordaram? É, eu já disse, há instantes atrás, que o Corinthians foi mais equipe. Estalhando por 1 a 0, faltando dois minutos. O tempo de jogo é com a Olímpica, chuteira dos craques brasileiros. Agora está com o Zé Maria. Faz boa passagem pelo Ferreira. Ferreira faz um foul no Zé Maria. Olímpica, 43. Cobrança do foul para Zé Maria. Bola com o Tião. O Roberto na área, o Tião trabalha com o Vaguimbo. Vai prender bola agora. 1 minuto e meio para terminar o jogo. Zé Maria presenteou a Ferreira. Lateral para o Santos cobrar. Lá do Adão. Ferreira. Foul! Aí está a grande chance do Santos. É agora ou nunca, Rubens Petti? Falta do Breto, que interceptava a passagem do Marinho. Mas foi, para mim, obstrução faltosa. Vamos ver o que é que ele marcou. É uma grande chance para o Santos Futebol Clube. Alfredo Borba virou de costas no campo. Não quer nem olhar mais. Olímpica, 44 e 20. Não vê a porta junto do lado. Quem é? Não manda mais para dar cartão amarelo para alguém aí. Não. É a verdadeira chance. O time inteiro do Luiz da Barreira. Zé Carlos cobrou. Ela foi sobre o goleado. Bem, não há mais posição. O tempo já se esgota. A vitória do Corinthians foi em Lídia. Mas foi em Sofismado. Olímpica, 45. Final de partida no Pacaembol. Armando Batis, ergue os braços e marca a falta. Favorece o Corinthians. O braço da falta para Vladimir. Acabou bastante escuro. Conflatores das numeradas apagados. Olha aí que delírio dessa torcida, Tete. Olímpica, 45 e 30. Fim de jogo. Vitória corintiana 1 a 0 sobre o Santos, Tete. Sai todos correndo. Aí está o primeiro a sair ao Brito. Parece que não tem entrevista, hein, Peral? Pela corrida do Trapazes, acho que não tem entrevista. Pela corrida do Trapazes.